Vamos ver o que temos aqui dentro da grande caixa de Playmobiles. Ah, esse aqui é muito legal, hein? Vou mostrar esse aqui. Playmobil Laboratório. Base Laboratório. Muito legal. Você tem o carro. Especial que anda no Ártico. É muito legal, né? Playmobil é uma invenção genial, né? Eles fazem de todos os gêneros o Laboratório Ártico, com os cientistas especialistas indo para o Polo Norte fazer as suas pesquisas. Não é legal isso? O que você acha? Dá seu like aí, se inscreve. Assiste meus outros vídeos sobre brinquedos, sobre minha coleção, que eu estou postando aqui vários vídeos. Também sobre os desenhos animados. Saber que eu produzo desenhos animados? Eu vou começar uma nova série aqui sobre o episódio final. Dá uma olhada aí no meu canal, logo logo eu posto.